Desportir, venar de pau Olhos de brisho e daily de que o rapaz Pau, pau Faz um bis aí, mais um Bênis boletinha, tá na cozinha Parar no chocolate, tá na covinha scholarly, venar de pau Olhos de vidro e maridos de pão, pão, pão! Palmas! Como é o seu nome? Júlia, solta aqui o graveto. A Júlia vai plantar aqui. Você está plantando o que, Júlia? Como é o nome da planta? Pô! Tira a mão da boca. Boa! Muito bem! Vai lá, Júlia, bota lá e... Mas olha só. Só a plantinha fica de fora. Vai lá, Júlia, você que pode. Põe a mão na terra aí. Bota a mão aí. Põe a mão aí, Júlia. Muito bem. Parabéns para a Júlia. Essa é uma puxa do verbo. E a do sapo. O sapo é do sapo. O sapo não. Laba não é do sapo. O sapo não é do sapo. Vai lá, Srta. millimeter não é do sapo. O sapo não é do sapo. Olha só que euquei não é do sapo. V Guitarra é do sapo, features oná. Vou atrapa aí. Ele sabe o refrão O Tony Melo sabe cantar ela todinha É ruim Sabe não, né? Ele sabe Calma, calma Quem é o Cláudio Willian? É você ou o Cláudio Willian? Então vem cá Quem é o Cláudio Willian? Vem aqui, Cláudio Willian Os dois aqui Vamos lá, os dois plantar ali juntinho Esse aqui é o Cláudio Willian Esse aqui quem é? É o Lucas? Abaixa um pouquinho Olha aí, um, dois, três Olha lá, olha pra cá Olha pra cá Olha pra máquina Valeu, valeu Levanta assim Vai cuidar da plantinha? Não passa a mão na roupa não Depois você lava, não passa a mão na roupa Passa uma na outra Bonito Não passa na roupa Não passa na roupa Bate uma mão na outra Olha só Olha só Agora tem mais, né? Tem mais? Não! Eu não! Eu não! Eu não! Vamos escalar Eu? Tá bom Clúpedu! 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 Pl примencia Olha essa aí é outra planta em! É hortelã panorama! 秘ói que é hortelã! Ha, pra criançada aí Você que eu observo Finução é quem é coordenador Calma... Olha pela a fã Abaixa aí, fica de pote, abaixa um pouquinho, abaixa Olha aquela balinha, olha o cheirinho Eu vou aí, eu vou aí, eu vou aí Vou achucar ela, certo? Olha o cheirinho, vou deixar, vou deixar Vem devagarzinho aqui, olha Olha sabe o que o carnão vai fazer, olha Com carinho, bichinho, olha Bota direitinho Hortelã, faz balinha Mó carinho, olha Não cheirou ainda não? Não cheirou não? Não cheirou não? Não cheira você Você também não? Você também não? Pera aí, calma Hortelã Hortelã Que isso, que isso? É, obrigada Dessa plantinha, é daquela base Tá atrás, né? Acabou agora? Acabou Acabou, deixa eu ver mais aqui Tem uma aqui, olha Tem uma aqui Tem uma aqui Vai ficar seio certinho Tá eu? Eu 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 Não, Jó Artor você já plantou Já plantou E deixa outro coleguinha Eu 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 não contei não E quem que não plantou? Aqui, aqui, olha Uma menina aqui A faixa aqui Não ela já plantou Já plantou Já plantou Então me da licença então Vou aqui Tá gelada . 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 Abertura